O Figueirense desembarcou em Florianópolis após a goleada sofrida diante da Ponte Preta em Campinas. Mas no aeroporto Ercílio Luz, o time driblou a imprensa. Após o 5 a 0 e a eliminação na Copa do Brasil, Figueirense convocou seguranças pessoais e a polícia militar, esperando algum protesto, mas nenhum torcedor apareceu no aeroporto. Mesmo assim, a equipe saiu de ônibus pelo portão alternativo e escoltado pela polícia. Já são quatro jogos sob o comando de Argel Fux e nenhuma vitória. Três empates e uma derrota. O próximo desafio é amanhã, contra o Vitória, às 6h30, no estádio Orlando Scarpelli. Jogo válido pela Série A. Do lado havaiano, a equipe fica de folga no final de semana. Só volta aos gramados na terça-feira contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Depois, a equipe vai ficar de folga no período dos Jogos Olímpicos e retorna a ressacada no dia 20 para enfrentar a equipe do Bahia e já projetar o segundo turno da Série B 2016. O técnico Silas pode ter uma baixa. Depois da saída do zagueiro Célio Santos, que foi para o futebol da Coreia, agora é a vez de Gabriel ser sondado e pode sim trocar a ressacada pelo futebol alemão nos próximos dias. Marcelo Cabral, de Florianópolis, para o SC Noir. Tchau. Tchau. Tchau.